O afrobarómetro realizado este ano conclui que, comparativamente a 2019, 72% da população aprovou o desempenho do Presidente da República. O Primeiro-Ministro nesta sondagem subiu 20 pontos em relação a 2019, com 60% dos cabo-verdenos a confirmar o seu desempenho. O último inquérito da Afrobarómetro indica, também comparado com os dados de 2019, que registrou-se um aumento do grau de confiança dos cabo-verdenos em relação às instituições chaves do país. Nesta sondagem, as Forças Armadas continuam na liderança como sendo a mais confiável dos cabo-verdenos. O estudo conclui que aproximadamente 7 em 10 pessoas, 72%, aprovam o desempenho do Chefe de Estado em exercício das funções nos últimos 12 meses. Um aumento de 9 pontos porcentuais em relação a 2019. O Primeiro-Ministro aumentou 20 pontos e 60% dos cabo-verdenos avaliam o seu desempenho positivamente. A maioria dos inquiridos também expressou confiança nos líderes religiosos, na Comissão Eleitoral, na Polícia e nos Tribunais. Quase metade dos cabo-verdenos inquiridos avaliam positivamente os deputados. E 47% acreditam também no desempenho dos deputados municipais. A margem de erro situa-se entre mais ou menos 3 pontos percentuais a um nível de confiança de 95%.